Esses estudos ajudarão o trompista a se familiarizar com ritmos, desenhos e intervalos, que ele encontra com frequência na orquestra. Algumas das dificuldades que à primeira vista podem parecer novas e sem esperança serão facilmente superadas após uma prática extensa e completa. Para atingir este objetivo, nunca se deve tentar tocar os estudos do início ao fim. Você precisa realizar um treinamento completo, um estudo completo. Ele sugere trabalhar em pequenas partes, mesmo que seja compasso por compasso. Dessa forma, estudando parte por parte, você vai conseguir tocar, performar todo o estudo. Legenda por Sônia Ruberti